A União de Freguesias de Faro, Cé e São Pedro realizou no passado dia 2 de Fevereiro as comunações do Dia de Santa Maria na Biblioteca Municipal de Faro, na capital do Algarve. A decitação de Santa Maria de Alstom remonta ao século XX, século X. A ocasião em que, sob o domínio muçulmano, surge um pequeno reino, cujo capital era o núcleo urbano da atual cidade de Faro, conhecida por Gilamento. Dei notar que a primeira representação iconográfica da cidade de Faro remonta ao século XIII e, mais concretamente, ao reinado de Afonso Cidésio, o Sábio. Esta é uma cidade representada no cancioneiro das Cantigas de Santa Maria. Após a reconquista, foram necessários alguns anos para resolver discórdia entre Portugal e Castela sobre a posse definitiva do Algarve. Em 1266, foi concessida o Fural de Faro. A partir de então, a freguesia de Santa Maria de Faro passou a abranger não só o núcleo urbano, mas também todo o Conselho. Atendendo à complexidade histórica mencionada, é impossível precisar a data exata da criação da freguesia da Sé. O que importa, sobretudo, é perceber que, ao longo de muitos séculos, a cidade e, consequentemente, a freguesia, tiveram como orar o Santa Maria, símbolo que ainda hoje se mantém no Brasil da cidade. Neste sentido, dizia o meu amigo Francisco Arreira, neste sentido, o dia 2 de Fevereiro, dia de Santa Maria, é, sem dúvida, a data mais apropriada para se cobrar o dia da freguesia da Sé. O evento contou com várias entidades oficiais e convidados, sendo a cerimónia brilhantada pela Associação Filarmónica de Faro e Grupo Coral de Santa Maria. Pelo meio, tivemos um debate em jeito de mesa redonda subordinado ao tema Agregação e Desagregação das Freguesias. Seria bom, nós neste momento, acordarmos como uma salva falta à sua ação, à sua vida, à sua dedicação, àquilo que ontem ofereceu o Dr. Santos Pereira e que foi um grande servidor destes. Mas há um mundo que é estrutural e que é comum que beija alguns treguesias e que foi a causa de toda a sua história. Quer São Pedro, quer a Sé, tiveram tudo o seu esplendor e aquilo que eles são em grande parte graças à Deus. O atual governo já assumiu que neste momento não iria levar a cabo até às eleições não iria levar a cabo esta reposição de Freguesias. As próximas eleições estaremos sujeitos ainda à questão das unhas de Freguesias. Assumiu no entanto que provavelmente ainda iria sair como a Lei Quadro foi extinta à Lei Quadro também criação, modificação e extinção de autarquias locais. E com essa Lei Quadro será possível no próximo mandato fazer as alterações que se sentem entre os continentes. Esperemos que sigam. A reportagem da Mais Algarve esteve na Biblioteca Municipal de Faro e traz-lhe um registro síntese destas comunações do dia de Santa Maria na capital da região Algarvia. Passaste-te por aí Maria por jardins românticos cheios de flores ouvindo a música das flores e não descendo as forças dos amores elevada subiste aos céus na terra expedição da comar às espumas das ondas estendo teus pés na ânsia de te abraçar virgem e abençoada repousas-te num cabo de marés que se aloca na maré vazia com a água afagando os teus pés o muito olhar das águas é doce e formiga qual o preço imobal a Deus e o mar chorando a reza por mim que subiste aos céus Mulher Santa Santa Maria é doce a reza exce a reza A CIDADE NO BRASIL